Vim a Ti, Jesus, quero renovar meu ser Sei que a graça vem só de Ti, Senhor Eu descobri o amor Eu descobri meu amor Te deixo a, Deus, para buscar Já vai passar o vestido de amor Se descanso, deixar Amém. 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 Este lindo de amor, o céu é o meu saldo, o céu é o meu saldo. E o meu saldo dá. Legenda Adriana Zanotto